Eita, gente, hoje vai ser babado, hoje vai ser fit. E aí, meus bros e minhas broas! Eu espero que vocês estejam bem, tá? Eu estou ótima, acabei de chegar da academia, mais um vídeo começando assim. Mas então, hoje eu fui mais tarde e eu vou fazer um lanchinho pra mim dormir, tipo um lanchezinho da noite, eu não sei vocês, gente, mas eu já tive muito costume de... Eu tenho muito costume de comer uma bolachinha, às vezes um chá, fazer um mingau, uma coisa assim, sabe? Pra dormir, nem sempre eu janto. Como eu acabei de chegar, eu vou fazer esse lanchinho e vocês andam perguntando muito pra mim como que está sendo a minha alimentação, pra me trazer um pouquinho sobre o que eu estou tentando comer. Então, eu trouxe junto com o quadro da cozinha comigo, né? Já que vocês já gostam, sem falta também, que direto vocês me cobram aí vídeo na cozinha. Eu só vim gravar pra vocês aqui do nada, deixa o like aí se você gosta desse tipo de vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, que a gente está arrumando 300 mil aqui. E sempre tem vídeo aqui, gente, assim, realzão, limpando a casa, fazendo uma make, me arrumando pra sair também. Aquelas que tem meus dias de Patrícia, entendeu? Também tem meus dias de Patrícia. Então, galera, vamos lá. Como eu disse pra vocês, é tipo um lanchezinho da night. Eu vou fazer uma vitamina de banana, aí eu separei alguns ingredientes que eu vou mostrar. Conforme a gente for fazendo, tá? Porque como vai ser tudo fácil e rápido, bem prático, então eu tenho que explicar tanto. Também eu vou fazer umas torradinhas, ó, com pasta de amendoim, que eu tô com vontade. E um sanduichinho, um pãozinho, na verdade, né? Com essa fatinha aqui, gente, que é a última que tinha no pacote. Queria muito que tivesse outra assim pra fechar. E eu tô com vontade de fazer, sabe? Com um ovinho frito, um creminho de abóbora e um pouquinho de requeijão e alface, tá? Vamos começar por ele. Eu acho que eu tô ansiosa pra começar por ele. O que eu tô falando? Creme de abóbora aqui. Não sei se ela deve tá entendendo nada. E tem as verdurinhas da janta e tem abóbora. Aí eu vou jogar aqui umas duas. E vou colocar um pouquinho de leite, entendeu? Aí vai ficar tipo um purêzinho e eu vou passar no pão. Eu ando assistindo uma sessenta vegana e tal, e aí eu falei, ai, que interessante, quero fazer. Vou colocar um pouquinho de leite, só um pouquinho. Bom, já vou vir passando, ó, o requeijão. Só um tiquinho assim, ó. Uma passadinha, uma selada, sabe? Aí já vou amassar aqui. Já acho que dá pra colocar as três abóboras aqui, tranquilo. Ó, tá vendo que fica tipo uma pastinha? É isso que eu tô falando. Eu quero que fique essa pastinha assim. Aí a gente vem bem linda passando o nosso creme de abóbora. Gente, sério, quentinho. É isso que eu gosto, sabe? Quando eu faço um pãozinho assim e fica com cheio quentinho. Bem proteico, mana. Pra dar um charminho ainda, eu vou jogar assim um pouquinho de aveia. E não acaba por aqui. A gente vai fritar o ovo. E aqui na frigideira temos mais sobras, tá? Da janta, que é um frango. E tá com cebola e tomate. Eu vou deixar ele assim pra misturar mesmo, gente. Que tem só um restinho. Um pouquinho de sal. Eu acho que eu já vou aproveitar, já vou lavar o alface, né? E colocar uma folhinha só. Gente, olha o bobado aí, ó. Aí é bom que dá uma agudada. Agudado. Ó, aqui já tá perfeito, mana. Gente, é o cara da rua. Tô falando pra você ficar tarde. O cara tá passando assim. Agora é só vir o nosso queridíssimo pão. Prensando aqui tudo, né? Porque não tem outro pão pra fechar. Mas eu fiz aqui meu sanduíche, né? Só de uma banda. E é isso, gente. Solo. Essa banda é solo. Eu sou muito piadista, para. Enfim, quem amou? Eu achei que ficou lindo, gente. Essa... Esse pão de forma, ele é de ca... De... Sei lá, gente. Ai, gente. Eu achei que ficou lindo. Só faltou mesmo... Agora vamos pra vitamina, mana. Porque não para que a mana tá no ganho de massa muscular. E eu vou comer até eu explodir. Só tô assim, né? Adaptando aí. E tal. E ela não leva então a sério. Ai, gente. Clássica, né? Eu vou acrescentar algumas coisas a mais. Que eu gosto. Que eu tô procurando colocar, sabe? Vou colocar uma banana quase inteira, ó. Vou deixar só um pedacinho. Pra mim cortar e colocar numa torrada. Vou colocar, né? Esse aqui tívia. Porque ele tá acabando. E eu não quero que ele estrague na minha geladeira. Eu acho que vai dar tudo certo, sabe? Vai dar um gostinho a mais. Umas 250ml de leite aí. Uma xícara, mais ou menos. Eu gosto de colocar linhaça também, ó. Sementes de linhaça, chia. Sementes, gente. É ótimo vocês colocarem na vitamina de banana de vocês. Ainda mais que vocês nem sentem o gosto. Que vitamina é tão gostoso. Vocês podem o quê? Colocar coisa boa. Gente, futebol. Gente, eu não sei o que vou fazer da minha vida. Tipo aveia também. Que eu vou tá colocando em um... Três colherinhas, tá? Não vou deitar. Pra esse... E agora... O segredinho. Gente, sério. Se vocês... Poderem, né? Comprar. Comprem pasta da amendoim. Pra colocar a vitamina de banana. Se vocês for fazer. Que fica muito gostoso. E não é tão caro, viu? Se eu tô tendo aqui... Essa aqui é de 500g. E dura bastante tempo. Deixa um gostinho de amendoim maravilhoso na banana. Ai, gente. Eu amo, eu amo. Agora é só bater. Eu acho que é minha misturinha pra vitamina. Copinho da princesas. Claro, né? Hum, tem que ter bastante, gente. Chocada, passada. E por último, pra dar um toquezinho final nesse lanchinho aqui. Nossa, não, não. Você é louco? Muita comida já. Três toradinhas. Com pasta de amendoim, tá? Essa daqui é tipo uma a mais mesmo. Que eu vou colocar pasta de amendoim, banana e canela. Eu gosto de fazer com pão, né? Só que como só tinha essa fatia, vou improvisar com a torrada. Eu acho, assim, a opção de docinho, top também. Ó, corta a banana em rodelas. Coloca assim em cima e, gente, fica fofo, sabe? Aí, ó, tem aqui uma canela que eu vou vir pincelando. Só assim, ó, em cima da torradinha, bem, ó. E essa que vai ser, gente, a minha janta de hoje. Sanduichinho com creme de abóbora, requeijão, ovo, frango e alface. Aí temos torradinhas com pasta de amendoim, banana e canela. E também temos uma vitamina aqui de banana pra completar. Recheadista, mas enfim. É isso. Vamos cair de boca? Vamos cair de boca? O que vocês acharam? Ficou bonita? Tá grossíssimo. Fez muita falta, como eu disse, o pão de cima, mas vai dar certo. Vamos lá? Tomara que eu vou tentar pegar todos os ingredientes, tá? Com a minha delicadeza. Hum! Hum! Muito gostoso. Tô chocada. Hum! Gente, esse creme de abóbora é muito gostoso. Nossa, eu amei. Se você tiver oportunidade fácil, gente, sabe? Vou botar uma bocada na torradinha também, com pasta de amendoim. Hum! Hum! Uma delícia! Pra quem gosta de uma coisinha mais crocante. Porque no pão, fica super gostoso também. Então, a torrada, a única diferença é que deixa mais crocante, sabe? Tá uma delícia, não é? Por fim, a vitamina. Pra mim, a vitamina não tem erro. Hum! Top! Aqui se encerra mais um Cozinha Comigo, Manu na Cozinha. Como vocês gostam de chamar, entendeu? Podem chamar o que vocês quiserem. O importante é se você tá deixando o like aí embaixo, já que você acompanha, já que você gosta, se você quer mais vídeos assim aqui. Deixa o like, tá bom? Comenta outra sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal. E não esquece de se inscrever, que nós estamos rumo a 300 mil, tá ligado? Assim que vai ter conteúdo aqui caseiro, de coração pra vocês. E é nóis, gente. Beijão. Vou agora me satisfazer, tomar meu cafezinho. Cafezinho! Meia-noite, é bonita, tomando... Fazendo um almoço, uma refeição inteira. Tchau, tchau!